E a lista é descrita. Vossa senhora tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente dessa Comissão de Relações Exteriores, deputado Nelson Pelegrino, presidente da minha Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Dr. Rosinha, caro embaixador Antônio Patriota, nosso ministro das Relações Exteriores, a quem temos muito apreço e reconhecemos na amplitude de vossa fala a amplitude da posição do Brasil no cenário internacional, que muito nos orgulha. Brasil que vem dando demonstrações repetidas de procurar zelar pelos seus acordos, procurar zelar pelos seus princípios. Escutei atentamente a fala de vossa excelência quando citou as instituições democráticas da América do Sul. Não vou aqui entrar em detalhes sobre a situação específica do Paraguai e a nossa reação ao episódio ocorrido dentro do Parlamento Paraguai em relação ao presidente Lugo, e a substituição e esse período de exceção a qual o Brasil submeteu o Paraguai, do qual discordo frontalmente. mas não posso deixar como redigir na minha solicitação à Comissão de Seguridade Social e Família, de me reportar a um tema muito específico e não ficar na abrangência e na amplitude, sob pena de me perder nos inúmeros comentários e posições feitas por vossa excelência. Mas, especificamente, o que me motivou foi todo o esforço do governo brasileiro em trazer os médicos de Cuba para o Brasil. À época, fiz a solicitação da presença de vossa excelência na Comissão de Seguridade Social, porque foi o primeiro ministro desse governo a colocar que estava fazendo tratativas com o governo cubano para importação de 6 mil médicos cubanos, fato exemplamente noticiado pela imprensa. À época, foi rapidamente dada uma versão pelo ministro da Saúde de que os médicos seriam da Espanha e Portugal e que, portanto, estava descartado a vinda de médicos cubanos. Rapidamente, o Ministério das Relações Exteriores se colocou numa posição de que havia sido mal compreendido e que este era um tema específico do Ministério da Saúde e, portanto, se retirou desse tema. Mais à frente, o ministro da Saúde fez uma declaração de que não teria nenhum sentido trazer médicos que não tivessem exercício profissional reconhecido nos seus países de origem, o que é o caso de todos esses médicos formados na Ilan. Na semana passada, o ministro da Saúde esteve aqui nessa casa, na Comissão de Seguridade Social e, novamente, omitiu todas as informações. Disse que estava trabalhando no sentido de trazer médicos especificamente por convênios através de uma medida provisória e não por convênios. Ontem, às 18 horas, o ministro anunciou a assinatura de um convênio internacional com a Organização Pan-Americana de Saúde, o que deve ter contado com a assessoria das Relações Exteriores, uma vez que é uma organização ligada à Organização das Nações Unidas, se não me engano, ou Mundial de Saúde, se não me engano. Nesse contexto, eu gostaria de fazer uma pergunta muito específica ao ministro. Venezuela fez um acordo com Cuba para 25 mil médicos, colocando um valor de 11 mil dólares por médico e fazendo uma troca, um escambo, por energia. À época da construção do convênio Brasil-Cuba, em que o Ministério das Relações Exteriores exteriorizou essa iniciativa, havia algum tipo de escambo, algum tipo de troca comercial entre vinda de médicos e investimentos, principalmente na Bahia de Mariel, para a reconstrução do porto de atracação do Porto de Havana. Segundo ponto, na Organização Internacional do Trabalho, o Brasil se compromete a não se utilizar de força de trabalho humano para quitação de dívidas. Pagar um valor dentro de um convênio para que o país retenha valores de trabalho é compatível com o nosso Código Internacional de Compromisso com os trabalhadores do mundo? Isto é possível do ponto de vista diplomático? Ou é possível trazer pessoas para, com trabalho, pagar países e países reterem os seus vencimentos? São perguntas que às vezes são muito específicas para uma abordagem tão ampla como é a abordagem da diplomacia brasileira frente ao mundo. Mas, para esse parlamentar que já foi membro desta comissão no seu primeiro ano, mas que encontrou na Comissão de Seguridade Social um campo de debate no âmbito da saúde pública e que me dedico muito a esse tema, gostaria de entender, sem entrar muito no âmbito técnico da saúde, dos vazios assistenciais do Brasil, da produção de médicos pelo Brasil ou pelo mundo, mais especificamente das relações de trabalho e dessa tratativa de médicos como commodities, que é o que o Brasil vem tentando emplacar a partir de ontem, retomando a linha de raciocínio que V. Exª já explicitava em fevereiro, acho que a Folha de São Paulo ou o Estadão. Basicamente seriam essas as questões, Sr. Presidente.